Olá, meu nome é Márcia Akiko, sou aluna do curso Viajando para o Japão há pouco tempo. Eu estou no comecinho do curso, mas eu preciso dizer que eu já tenho uma enorme gratidão pela iniciativa da equipe do Vida de Tessug em planejar e organizar um curso tão didático, tão brilhante, que tem me ajudado muito. Acredito que já ajudou muitas pessoas, mas a minha experiência pessoal tem sido ótima. Eu sou descendente de japoneses e, na verdade, eu nunca pensei em viajar para o Japão, porque eu achava que era longe, caro e difícil. Mas a minha filha, de 13 anos, que adora tudo que vem do Japão, ela disse, eu quero ir para o Japão com um presente de aniversário de 15 anos. E eu fiquei, ah, meu Deus, e agora? E comecei a pesquisar na internet e pensar como que eu ia fazer isso. E cheguei, e através da internet eu conheci o curso, a página do Instagram, e me cadastrei no curso, me inscrevi, na verdade, na segunda vez que o curso abriu, porque na primeira vez eu fiquei com medo e fiquei pensando, eu questionei, será que eu preciso de um curso para planejar uma viagem? Mas precisa. Eu acho que para o Japão, sim, precisa, porque é um lugar diferente com outra cultura, é tudo muito diferente, é muito longe, não sei, eu tinha muitas dúvidas e não tinha ninguém que me respondesse. E o que eu acho super confortante e calmante desse curso é que eu tenho para quem perguntar e tenho com quem dividir, né? Outras pessoas buscando o mesmo objetivo, o mesmo sonho de viajar, muitas pessoas com as mesmas dúvidas que eu, né? Então, eu só tenho a agradecer e recomendo, sim, de todo o coração, de verdade, porque eu sei que eu ainda vou aprender muito mais coisas, porque ainda tenho mais aulas para assistir, mas as aulas do começo que eu já assisti até agora, já começaram, um roteiro já começou a se desenhar na minha cabeça, esse é um pré-roteiro, o medo que eu tinha da viagem, o medo de tudo, desde fazer uma viagem muito longe, pegar um avião, né? Todas essas coisas, elas foram pouco a pouco se dissipando, só de assistir as aulas e de assistir as lives, e de ver que tem pessoas que já foram e tem pessoas que também estão batalhando para se organizar para aí, né? Então, é isso, eu quero agradecer muito, eu quero parabenizá-los por montarem um curso tão útil, tão bacana, que mesmo que eu espero que dê tudo certo, que eu consiga, o meu objetivo está sendo, eu estou perseguindo fortemente esse objetivo, de dar esse presente para minha filha, mas eu sei que vai ser um presente para mim também, mas eu posso dizer já de antemão que o curso foi um presente, que entrar em contato com todos esses conhecimentos foi um presente. Então, eu agradeço muito, e quem tiver em dúvida, eu recomendo que eu também estava em dúvida, e eu posso dizer que eu não me arrependi. Obrigada!